Olá, pessoal do bairro do Fábio, obrigado a vocês, quero te agradecer a todos vocês aqui, em especial ao nosso secretário Joao e também ao nosso secretário Márcio, e não deixar de agradecer também ao nosso prefeito Eduardo Brahe por essa grande parceria hoje consolidada para a nossa casa de apoio do nosso lar, que hoje se tornou Instituto ISEMA, que é o Instituto Evangelista Massivo. Essa parceria visa, na verdade, fazer um bom atendimento junto ao posto de saúde para que você, usuário, possa ter uma melhor comodidade, um melhor respeito e, acima de tudo, ter condições de chegar até lá e ter um grande atendimento. Quero agradecer em especial ao Joao por tudo que você tem feito para as suas doações e por tudo que você tem colocado à disposição para que a gente possa avançar nessa gestão dentro do nosso pai. É isso aí, Beto. A gente agradece a parceria. A função do prefeito Eduardo Brahe, a determinação dele é que a gente amplie, faça mais acessos de saúde à população e lá no bairro de Fádio vai ser mais um ponto de acesso que as pessoas terão para poder ter o seu atendimento, ter o seu tratamento, o seu diagnóstico, o seu tratamento, que é isso que a gente quer. A gente agradece também a parceria. O companheiro Márcio é uma das pessoas que tem sido lado de outubro na mente também para que a gente possa fazer essa grande conexão e agradecer em especial mais uma vez ao nosso prefeito Eduardo Brahe pelas grandes parcerias que a gente está implantando. Obrigado a todos e um forte abraço.